E fechei o baú, agora a gente... Oh! Caramba, já! Ô, Crony, se lembra daquela casa de village que a gente fez? Ah, tô lembrado, aquela gigante que ficou do lado da nossa casa. Exato, mano, só que é o seguinte, eu encontrei um livro pra fazer uma casa dessa só que de zumbi, mano. De zumbi? Mas zumbi, mano, zumbi não é do bem, pra que a gente quer fazer uma casa de zumbi, Iago? Por isso mesmo, porque aí o pessoal vai ter medo de entrar na nossa casa. É verdade, eles vão falar, meu Deus, se eles têm uma casa de zumbi gigante, eles devem ter um monte de armadilha também na casa deles, né? Pois é, cara. Então, boa ideia, a gente teve que mudar e ficou lá, né, a casa do village, infelizmente, né, mano? Você vê? Então, e o livro, cadê? Ó, o livro tá aqui, toma. Vamos ver o que que tá falando nesse livro. Casa de zumbi gigante. Mas antes de eu abrir, senhor Iago, mano, esse livro aqui, espero que não seja uma trollagem, tá? Não é trollagem, não é. Você acha que eu vou te trollar? Você acha que vai abrir o livro e vai explodir? Pô, pode ser. Ou então o livro vai ter escrito nada também. Vai ter escrito 3x1. Bomba. Mas então, antes de abrir o livro, galera, eu vou fazer um desafio pra todo mundo que tá assistindo, que vai ser o seguinte. Vocês vão ter que deixar um joinha e comentar livro aqui embaixo antes de eu abrir o livro aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui é o E2, E3 e já! Valendo! Vai, galera, corre, deixa o like, comenta livro. O que que eu tô fazendo ali? Vai, abre o livro, pronto! Ó, ainda bem que não é trollagem, né? Tá escrito aqui, ó. Como fazer uma casa de zumbi gigante em 5 minutos. Você precisará de um baú simples, 5 camuflagens, uma cabeça de zumbi. Agora coloque o baú no lugar que você quer que a sua casa apareça. Depois coloque as camuflagens e a cabeça dentro do baú e feche-o. Agora basta esperar alguns segundos que a casa vai aparecer. Iago, vamos fazer isso, velho. Vamos colocar aqui no meio, ó, aqui no meio das nossas casas. Caramba, mano, imagina aqui a gente no meio de uma casa de um zumbi gigante. O pessoal vai vir e falar assim, tá maluco? Olha o tamanho desse zumbi, mano. Pois é. E eu tô achando muito estranho. Por que que você pegou aquelas portas ali? Ah, você... Não é armadilha isso aqui não, né, mano? Não é armadilha não, mano. Ó, vamos ver aqui, ó, se vai aqui. Ó, pera aí. Não, meu filho, eu tô falando esse livro aqui. Eu tô achando que tá tudo muito estranho. Aparecer umas portas ali. Do lado da sua casa. Toque, toque. Quem é? Sou eu, menino. Meu Deus, esse Iago é doido. Mas, mano, aqui tá falando pra gente pegar a cabeça de zumbi. E pra pegar a cabeça de zumbi, tem que ter espada de dima, não é? Tem que ter espada de dima. É só uma espadinha só, você tem? Não, eu tenho só uma picareta de dima, mano. Vamos comprar, vamos ver se tem dima pra vender na loja ali. Ó, vamos lá então. Ó, leva as portas, leva as portas. Vai saber se o cara não troca a porta por dima. Claro que não, mano. Quem vai querer trocar a porta de madeira com diamante? Ah, vai saber, né, mano? Tem doido pra tudo. Ó, aqui já tem, ó. Ferro, uma obsidian, ouro, uma obsidian, diamante, uma obs... Tudo é uma obsidian. Caramba, eu tô gostando dessas maquininhas de venda automática, é top, mano. Ixi, é obsidian. Nossa, mano. Obsidian, mano. Mas como é que a gente faz? Vamos juntar lava com água, aí a gente quebra com a minha picareta de diamante. Fechou. Só que é o seguinte. A gente vai precisar de balde. Ó, minha picareta não está aqui. Minha picareta está aqui. Aqui, eu deixo guardadinha, tá ligado? Ó. Beleza. Você tá falando que eu sou... Eu pego suas coisas? Emprestado. E depois não devolve. Deixa eu ver se eu tenho balde aqui. Às vezes tem um balde na geladeira. Tem. Quatro baldes aqui, ó. Toma aqui um pouquinho pra você. Ó, 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 ó. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Foi pego no flagra. Olha só o que que esse moleque fez. O que, ó? Você me respeita, viu? Isso se chama molecagem. Cadê? Como é que tira aqui? Tem que tirar essas teias de aranha aqui também, ó. Viu? É muita... É muita... É muita... Ixi, fiquei preso agora, mano. Então vai pela porta, que é o lugar que todo mundo passa. Meu Deus. Ó, eu vou falar pra tu. Eu tirei porque eu ia limpar. Porque tem muita teia de aranha na sua casa. Teia de aranha na minha casa. Ó, toma aqui, ó, seu preguiçoso. Ó, dois baldinhos pra você. E vamos caçar lava por aqui, ó. Ixi, os baldes, cara. Pera aí. Vamos caçar... Água? Você pegou água já? Aqui, ó. Água a gente pode... Ali, ó. Lava ali na frente. Água tem muita, mano. A larva? Larva. Como assim larva? Vamos lá. Aí, ó. Nem precisa disso. Nem precisa disso. O quê? Você vai querer quebrar? Será que vai dar certo? Você quer quebrar tudo aqui? Uh, boa! Uh, sou esperto, rapaz. Rapaz, tá brincando? Olha aí, ó. Quanto obsidia. Até travou tudo. Eu achei que você ia escorrer aqui a lava pra cair no rio. Uh, quanto obsidia, meu filho! Ah, trinca comigo pra você ver, cara. Que só toma aí, ó. Nice. Só obsidia. Então eu já vou pegar aqui, então. Já vou minerar aqui. Que demora, você tá ligado? Que demora... Pera aí, pera... Ah, ainda bem que não tem mais lava aqui, não. Nossa, ainda bem. Nossa, ainda bem mesmo, né? Então vai, falta mais um. Aí a gente compra dois diamantes. Faz a espada. Pera aí que eu vou te ajudar. Isso, vai. Faz a espada depois. Vai ajudando. Faz força. Pera aí. Pronto, menino. Vamos lá. Obsidia que eu pensei que esse mais difícil foi o mais fácil. Ih, não tapa, meu amigo. Graças a mim, né? Que eu tenho agora uma picareta de Dima reserva pra momentos importantes, sabe? Não tapinha, né? Ainda bem, ó. Vem. Então, ó. Sem dar tapinha. Vamos na loja comprar aqui. E... Camuflagem, mano. Vamos ter que pegar camuflagem também, ó. Vamos... Ai, eu me perdi da loja. Cadê a loja? O Iago ficou perdido de novo. Ó, então. É o seguinte. Aí a gente vai ter que achar alien. Alien. É verdade. Então antes da gente caçar alien e zoom. Ih, o que eu achei que você vai ter? Eu vou fazer a espada de Dima. Faz a espada de Dima. Ó, o que você tá jogando aqui em cima de mim? Faz a espada de Dima. Tô fazendo aqui, ó. Com licença, crafting table no chão. Aqui. E vou fazer a espada... Ih, só vai dar pra fazer uma, tá? Vai ficar sem. Ok. Pronto. No problem. Vambora, então. Vamos caçar alienígena. Tá bom. Vamos que vamos. Deve ter... Você sabe aonde, né? Que deve ter alienígena aqui. Deve ter alienígena na montanha, geralmente, né? Isso. Montanha. Se tiver neve na montanha, aí você pode ter certeza que vai ter. Ixi, aí é o homem de neve. É, o abominável... Abominável homem das neves. Abominável ET das neves. Ó lá, ó lá, ó lá. Falei pra tu, mano. Tem, ó lá, o ET Bilu. Cadê? É... É lhama, mano. Aqui. Aqui. Reto. Reto? Pera aí, eu não tô te vendo. Tá. Nossa, tava camuflado. Tô chegando. É o camuflado? Não, você que tá cego mesmo. Ixi, esse aqui tá forte. Esse aqui tá, mano. O que é isso na mão dele? Esse aqui é intergaláctico. Esse é do monstro S.A., mano. É o... É o... Como é que é o nome? É o zoiodinho da mamãe. Zoiodinho da mamãe. Boa, caiu... Nossa, caiu só uma camuflagem. Vamos ter que pegar mais... Tem mais aqui, ó. Tem mais no topo. Tem mais no topo, eu vi. Cuidado com as lhama, hein, pra não cuspir você. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cuidado com a espada dele. Toma, mano. Toma, mano. Ó, tem mais um ali embaixo. Eita, tá lotado. Toma, toma. Cuidado, cuidado com o zoiodinho da mamãe. Toma, mano. Ai, nossa, eu tô quase... Ixi, tô quase indo dessa, Iago. Toma. Cadê ele? Cadê ele? Ah, quem cuspiu em mim? A lhama cuspiu em mim também. Nossa, caiu lá embaixo aqui a camuflagem dele. Ó, tem outro ali, viu? E ele tá olhando pra nós. Vamos lá, vamos pegar esse aqui. Falta mais... Ixi, meu Deus, falta mais três. Caramba, quantos a gente precisa mesmo? São cinco, né? Do que tava falando no livro. Vamos lá, vamos lá. Vamos junto, pingue-pongue. Toma, mano. Toma, toma. Ai, você me acertou. Que isso? Ele bateu em mim, mano. Você viu o que ele fez? Ele bateu em todos nós. E esse negócio na mão dele, eu acho que é uma maçã no graveto. É, é uma maçã no graveto, mano. Então, mano, vamos lá que... Olha, eu já vi outro. Ixi, aqui tá lotado deles, velho. Que mais tem, eles dominaram, mano. Dois. Iago, cada um pega um e vamos juntar, mano. E vai, e vai, e vai. Toma, mano. Cada um fica com um. Vai, fica com esse aí. Cadê ele? Toma. Vou no outro aqui já. Vem, vem, vem. Vem, zuiudinho. Toma. Ó, você já derrotou outro? Tá lá. Toma. Meu Deus, Iago. Cada um derrota um. Ai, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, tem um cuspido em mim, mano. Pronto, já peguei aqui. Ataque dos cuspida. Vai, vai, vai. Manda bala nele. Toma. Joguei no limbo. Cadê ele? No limbo. Cadê? Toma, foi, 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 foi. Pegou aí a camuflagem? Uma. Ixi, só uma? Agora já deu cinco. Fechou, mano. Ai, tem mais ali. Mais o quê, Camu? Ih, tem mais um, mas não precisa não. Deixa ele lá, deixa isso lá. Tô, pega aí, velho, mano. Boa, mano. Agora, vamos aproveitar a espada de Dima e pra conseguir a cabeça de zumbi, vamos ter que derrotar um zumbi com a espada de Dima. Ó, cuidado que você cai no alto da mantanha e você quebra as pernas, viu? Quebra as pernas, tudo. Fica esperto, viu? Ixi, vai ter que enfaixar tudo, mano. Vem, não. Você vai ficar só dentro de casa com a perna quebrada, viu? Ixi, assistindo Monstros S.A. Monstros S.A., você vai lembrar do Zuiudinho da mamãe. Zuiudinho, vai, toma. Ó, não, não, pera, pera. Aqui que é a caverna, ó. Para, para. Ó, você vai tomar espadada de Dima. Ó, vem comigo. Ai, aranha. Já vi que tem aranha. Ah, muita aranha. Mano, por que só tem aranha nos lugares que a gente vai, mano? Não tô entendendo. Eu tô sem armadura, agora que eu lembrei, mano. Vai, vai. Você também, mano, você também parece cabeçudo, velho. Só não esquece a cabeça porque tá grudada, né, mano? É porque eu gosto de jogar no nível difícil, meu amigo. Ixi, tem mais aqui. Vem, 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 mano. Vai, tem que ser um zumbi. Eu sou o Indiana Jones. Olha lá, tem um zumbi, Iago, que é o que a gente precisa. Então, pera aí. Eu vou nas aranhas e você vai no zumbi. Toma. Tá, cuidado para não derrotar o zumbi, mano. Toma. Porque senão... Ai, pega o zumbi. Toma, olha essa aranha, mano. Ai, aranha também tá atacando, mano. Relaxa. Toma. Cuidado, deixa eu derrotar. Pronto, derrotei. Deu o tempo, mano. Aqui, caiu. Cadê, cadê, cadê? Cabeça de zumbi. Tá na mão. Agora é só ação, mano. Tá, o que a gente precisa agora? Ó, agora deixa eu ver o que tá falando no livro aqui, ó. É só juntar tudo, né? Olha lá, um baú simples, cinco camuflagens, uma cabeça de zumbi. Pronto, só fazer o baú e colocar dentro e fechar. Então fechou. Então a gente precisa de madeira. Você tem madeira pra fazer um baú? Tenho. Já tá tudo prontinho no esquema. Só decidir agora onde vai ficar a casa, mano. Ah... Ué, no meio lá, né? No meio das nossas casas. Pode ser no meio, então? Você não vai achar ruim? Não, não, não. É bom que ele protege a gente. Protege? É só uma casa. Ela não vai fazer nada, mano. Ó, ai. Que isso, mano? Você colocou o baú de dentro da água. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o baú rapidinho na crafting table. Tu, 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 tu. Tá feito. Agora vamos colocar no meio da casa esse baú. No meio das casas. O que que é? O que é que está de tranqueira aqui? Tranqueira onde? Aqui. O que que é isso que você colocou aqui? Não sei. Ó, vou colocar aqui o baú. Bem no meio, né? Certinho. Bem no meio. Bom, é? Agora vamos colocar cinco camuflagens e a cabeça de zumbi. E fechei o baú. Agora a gente... Ó, caramba, já? Mano. Olha o tamanho. Ficou muito legal, velho. Eu tô indignado, mano. Eu... Que louco. Não é que é um zumbi mesmo? Parece que ele foi um... O zumbi foi mumificado. É um zumbi. A casa é de zumbi. Só que a gente vai ter que... Onde que será que entra, né? A gente vai ter que descobrir onde que entra. Ó, eu tenho um sofá copter aqui, ó. A gente pega e sobe lá pra nós dar uma olhada. Boa. Boa, garoto. Você ainda tem eles? Oxe, o que eu mais tenho, né, mano? Paguei uma nota disso aqui. Você acha que eu vou jogar fora? Tacar no... Como é que fala? No lixão. No lixão? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Agora tem que abastecer, né? Abastece, abastece. Só um pouquinho e já resolve, ó. E vamos lá em cima ver. Capitão. Capitão, capitão. Tô subindo também, mano. E agora? Onde que será que entra? Será que é em cima? Onde que entra nessa casa, mano? Aqui, ó. Aqui do lado, do lado. Como que desce? Senão tu comeu de casa. Como é que desce? É, como é que você corre? Aí, aí, aí. Pronto. Saí. Ó, uma casinha, mano. Tem até janela já. Olha isso aqui, gente. Caramba, mano. Olha, entendeu? O quê? Mas que casa pequena. É lógico, né? Um zumbizinho. Mas, mano, dá pra gente fazer de casa de hóspede também, né? Dá, mano. Ou então, se tiver algum tsunami, alguma coisa assim, a gente vem pra um lugar mais alto, que é isso aqui. Isso. Ou então, pra procurar alienígena. A gente sobe aqui e já dá pra ver tudo de longe, ó. É. De noite, de noite, a gente sobe aqui e só fica desói. Só no zumbi, nas coisas, nos monstros. Gostei, mano. Mandamos muito bem. E agora a gente vai ter que, né, construir as coisas pra decorar isso aqui, pra ficar bonito, né? Oh, inclusive se tiver, ó. Inclusive se tiver goteira lá em casa, ó, eu posso... Ai, aqui, ó. Tudo. Já tá em cima de casa. Que da hora. É mesmo. Mas e o seu helicóptero agora? Tá aqui em cima. Traz ele pra cá, mano. Ai, o maniaco é muito louco. Bom, então vamos lá que eu vou descer agora pra gente fazer coisas pra imobiliar a casa, né? Deixar ela chique. Verdade, vamos. Desce daí, menino.